Não vai reclamar rapaz, vai trabalhar rapaz, vai trabalhar rapaz, vai trabalhar rapaz, é porra nenhuma rapaz, vai trabalhar rapaz, vai trabalhar meu amigo, todo mundo aqui quer trabalhar, vai trabalhar meu amigo, vai na governadoria rapaz, fecha a porta da governadora, fecha a governadoria, para de trapar a vida dos outros no meio da rua, porra. O Brasil está cansado dessa porra, a gente quer trabalhar, quer ganhar dinheiro para pagar a puta, entendeu, vai na governadoria, a governadora vai resolver seu problema rapaz, vai resolver, vai resolver, ela é do PT, ela é do seu partido, vai resolver essa porra lá rapaz, fica aqui nessa rua, aqui não vai resolver nada rapaz. - Revigiano, Bolsonaro, e você acrescento-o. - Eu não sou v겠�no de um rapaz, é do seu pastel, eu sou bancinário, eu sou trabalhador. - Deixa daí você. - Me jogando aqui na sua conta rapaz. - Deixa daí você songta rapaz. - Me foi heartfelt que ela fez o direito da rua rapaz. - Me vai 드�所Pod, re 니 um homem nos剛剛-pouris, ele vai me enfocar na governadoria. - Vai na governadoria rapaz. Me pega o teu carro e vamos pegar o cara na sua … Por que que ela conv satisfação da governadora? - Me pega o teu carro não venha rapaz! Por que é que ela foi governadora?